Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo fantástico aqui para o canal Espaço Pesca. Pessoal, hoje nós vamos falar dessa belezura aqui, ó. Carretilha Atama da Dyson, tá? Carretilha Atama. Muito, muito, muito bacana, muito legal. Eu vou mostrar para vocês como que é a caixa dela, a abertura dela é uma, vamos dizer, um ritual muito bacana, porque ela é diferente da maioria da abertura de caixa do mercado. E aí eu vou dar a minha opinião sincera sobre ela, afinal já tenho usado essa carretilha aproximadamente, um ano e meio, a gente que é staff da Dyson, a gente participa do desenvolvimento do produto. Então a gente usa muito tempo, vai aprimorando, aprimorando, até o material chegar no mercado. Ela está no mercado aí há pouco mais de seis meses aproximadamente, quatro a seis meses aproximadamente, e agora eu acho que já está mais do que na hora de passar as informações técnicas dessa carretilha para você, mostrar como que ela é de verdade e dar a minha opinião sincera, não como staff, mas como pescador mesmo, opinião sincera minha sobre essa belezura que é a Atama. Lembrando que essa carretilha a gente já tem aqui no www.espaçopesca.com.br, a loja virtual nossa que a gente faz com muito carinho para vocês. Vamos aqui na bancada, vamos mostrar para vocês. Ela vem assim, ó, vem a caixinha dela, tá? É a Atama, tá? Essa aqui é uma RH, é uma carretilha manivela direita, essa aqui é a minha, que eu já tenho usado aí faz muito tempo, está com linha, está com líder e tudo mais, né? Eu vou mostrar a abertura dela daqui, não vou mexer com a carretilha nova, porque alguém com certeza vai utilizar essa carretilha depois de comprar, eu só vou só dar uma visualidade para você. Ela vem aqui, ó, na caixinha com todas as informações possíveis, tanto de escrita quanto em gravura, para ficar mais fácil, né? Identificar, olhar, tudo isso eu vou passar um vídeo já já para vocês, explicando, montando, mostrando a carretilha, eu só quero mostrar a parte que o vídeo não mostra, que é mais a questão aí de a parte legal de você receber uma belezura dessa e fazer a abertura, tá? A caixinha, você abre assim, né? E ela vem muito completa, a caixinha fantástica, ela vem muito completa, vem com tudo que você precisar, aqui seria a belezura, a carretilha, tá? Já vem com óleo preparado, fantástico para ela, né? Já vem com capinha, em veludo, muito legal, capinha da Atamar, tá? E com todas as informações técnicas também, e também manual de certificado de garantia e tudo mais, tá? Depois vocês dão uma bisoiada bem legal aqui, ó, a vista expandida dela e tudo mais, tá? Então, é muito boa. Agora, deixa eu passar para vocês, em questão aí, o que eu tenho para passar para vocês dessa carretilha. O maquinário dela é fantástico, arremessa demais, ela arremessa tão bem quanto a Shotokan, e a Shotokan é um canhão para arremessar. A diferença é que ela é uma carretilha já preparada para água alçagada, então ela tem a parte marinizada dos rolamentos e alguns componentes, preparando ela um pouco para aguentar a questão aí de quem pesca bastante no mar, tá? Outra coisa interessante dela é o tambor. O tambor é profundo, então ela comporta uma quantidade de linha bem grande para pescarias maiores. Ela é leve, não é tão leve quanto a Shotokan, que é uma carretilha bem mais leve, mas ela é uma carretilha bem leve, vai aparecer para vocês aí a informação de peso e tudo mais. Uma outra coisa que eu tenho para falar dela é a questão da manivela, tá, pessoal? A manivela que te dá um conforto muito grande para alguns tipos de pescarias, por exemplo, com hélice, pescarias de mar, com iscas grandes, tá? Dá para você pescar com isca pequena e leve? Dá! Eu tenho feito bastante vídeos para vocês e mostrado isso. Dá para você pescar tranquilamente. Agora o forte dela é isso aqui. Você vai fazer uma pescaria de jig head, ela dá um conforto extra, essa manivela é preparada para isso, tá? Vai pescar com hélice lá no Amazonas? É fantástica, te dá um conforto bacana exatamente por isso. Você vai fazer pescaria de mar, tá? Com iscas pesadas também te dá um conforto mais legal para você bater os plugs aí grandões. Agora dá para você pescar também com iscas pequenas. Eu vou rodar um vídeo para vocês, para vocês terem uma noção melhor. Não vou falar das características técnicas, porque o vídeo está muito, muito melhor do que eu ficar no blá, 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 blá para vocês. Roda o vídeo aí! Transcrição e Legendas por Quintal Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, uma carretilha muito, muito boa. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você adquirir essa belezura. Olha, vale e vale muito a pena. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar aquele joinha para a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Galera, até o próximo vídeo. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal